Esse vídeo vai demonstrar como configurar o Ctrl M para enviar alertas para um servidor SNMP ou um script. Alertas do Ctrl M Server são recebidos através dos gateways do Enterprise Manager. Utilizando o Configuration Manager, podemos configurar os gateways de forma que os alertas sejam enviados para um servidor SNMP ou então para um script. No EM System Parameters, vamos revisar os parâmetros de configuração que devem ser alterados para habilitar o envio de alertas através de SNMP. Para facilitar a identificação dos parâmetros, digite %SNMP na coluna Name. Configurando o valor do parâmetro sendSNMP como 0, a mensagem será enviada apenas para o SNMP Server. Alterando para 1, o envio será feito para um script e como 2 será enviado para ambos. O segundo parâmetro deve ser preenchido com o hostname do SNMP Server. Aqui, vou substituir nohost por myhost. Por último, vamos alterar o SNMP sendActive para 1, habilitando essa funcionalidade. Existem outros parâmetros que podem ser alterados como o sendAlertNodesSNMP e o sendAlarmitScript. Alterando o filtro na coluna Name de SNMP para sendA, serão exibidos os parâmetros sendAlarmitScript e sendAlarmitNotesSNMP. O parâmetro sendAlarmitScript é utilizado para especificar o caminho e o nome do script que será acionado a cada geração de alerta. Neste exemplo, vou copiar o caminho completo do script de teste localizado no DriveF. É possível verificar mais detalhes sobre os parâmetros no Ctrl-M Administrator Guide ou no Online Help, pressionando a tecla F1 durante a utilização do Ctrl-M. Para concluir, clique em Save e Close. A última etapa consiste em efetuar o restart do gateway. No CCM, selecione o gateway desejado e altere seu status para Recycle. Caso o ambiente esteja configurado em Cluster, será necessário abrir o Failover Cluster Manager, colocar o serviço offline e online em seguida. Dessa forma, concluímos mais um vídeo da equipe de suporte sobre o Ctrl-M. Visite a nossa base de conhecimento e o canal do YouTube para encontrar mais vídeos como esse. ... ... ...